Olá, meus caros amigos e amigas da Academia Celerac Sport. Bem-vindos a mais uma videoaula. Quero saudar você, você que prestigia, você que acompanha. Meu muito obrigado. E como você já sabe, nós desde o dia 13 abrimos as inscrições para o nosso curso MasterTrader Internacional. O novo curso, cheio de novidades. As aulas mentoradas ao vivo vão começar dia 4 de julho. E você pode se inscrever, tá? Os 15 primeiros vão participar das aulas ao vivo e ainda vão ter um super desconto. Nós estamos dando um desconto de 30% e você vai poder entrar nessa área, aprender realmente o que faz a diferença para você se tornar um profissional competitivo que vai poder trabalhar ou por conta própria, tá? Ou trabalhando numa empresa, seja na exportação ou importação. Então, no link que está na descrição, você pode se inscrever, você que vem acompanhando. Não perca tempo, participe, tá certo? Mas ainda nós temos videoaula hoje, videoaula gratuita. Logo após a vinheta, eu vou levar um conteúdo para você importantíssimo. Que é a gestão das amostras, seja quando você exporta ou importa. Tudo o que você precisa saber para enviar e receber a amostra do exterior para começar a negociação de negócios no comércio exterior. Então, acompanhe essa videoaula até o final. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos direto à aula de hoje. Nós vamos falar sobre gestão de amostras na exportação e importação. Como sempre, eu gosto de deixar bem claro, tá? Que essa é uma videoaula de 15 minutos. E, sem dúvida, eu não tenho tempo para esgotar o assunto. Para que você aprenda todos os detalhes, você tem que participar dos nossos cursos. Aí sim, nos cursos eu ensino. A gente fica aqui horas e aí você pode tirar muito mais dúvidas. Num vídeo rápido, uma videoaula de 15 minutos, eu vou conseguir passar a maior parte das informações de forma geral. Detalhes nos cursos. Então, participe, se inscreva nos nossos cursos. Agora mesmo nós estamos com a turma Master Trader, que começa em 4 de julho. Serão quatro encontros. Aí sim, você vai realmente tirar todas as suas dúvidas. Mas aqui você já vai ter uma boa noção desse processo. Então, vamos lá. Primeiro, primeiro você tem que se preocupar com a qualidade da amostra. E quando eu digo qualidade, é qualidade mesmo. Eu, por exemplo, trabalho bastante com produtos textos. Então, quando você vai, por exemplo, mandar um produto final, já uma camisa, ela tem que estar limpa, bem organizada, bem apresentada, estar com as etiquetas, com tudo, para que o seu cliente, quando receba o produto, ele realmente saiba como vai ser quando ele vai receber a produção dele. A primeira venda já é a amostra. Então, a amostra precisa ter realmente qualidade. Quando você vai mandar também um tecido, que esse tecido tenha qualidade. Eu estou dando como exemplo. Mas o que é importante? Que esteja identificado, que tenha etiqueta. Porque a amostra, se ela não tiver informação e um exemplo muito bom de como esse produto é, e outra coisa, da variedade também. Então, por exemplo, eu que trabalho com tecidos, mando as cores que estão disponíveis, sempre com códigos. É muito importante. Se você não tiver as informações para passar, o seu cliente fica na dúvida e o cliente na dúvida não compra. Então, primeiro, a qualidade do produto é importante, a informação, a variedade, é aí que começa tudo para que você venha fechar o negócio. Se você não se preocupar com isso já no processo de amostra, que é a primeira venda, você certamente não vai conseguir fechar esse negócio. Então, se preocupe muito com isso, tá? Agora, existem empresas que mandam uma qualidade que não é reprodutível na produção. A amostra é melhor do que o que ele pode fazer. Aí, não pode ser dessa forma. Você, inclusive, quando é um profissional autônomo, você tem que realmente ter certeza de que a fábrica que você representa, que você coordena, tem uma gestão de qualidade muito boa. Porque quando você manda uma amostra para o seu cliente, ele espera que na produção seja realmente o mesmo padrão. Então, a amostra precisa ser muito boa, mas a produção também. Agora, eu já vi casos de que o exportador manda amostras que não representam a verdadeira qualidade que o cliente quer. E aí, não fecha negócio nunca. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Vamos agora para o segundo ponto importante, tá? As empresas de courier e o correio. Muita gente, quando manda uma amostra, tá? Ela pensa, poxa, esse processo é caro, é barato? Quem nunca mandou não sabe, por exemplo, que as empresas de courier têm um custo maior. Quem são as empresas de courier, as mais famosas? Você tem a FedEx, que é uma empresa muito conhecida, talvez, a maior do mundo, tá? Você tem, por exemplo, a TNT. Você tem a UPS, tá? Que são as principais. E você também tem o pessoal dos correios, os nossos correios. Agora, o que é importante e que você deve realmente prestar atenção para não ter problema nesse processo? As empresas de courier, elas têm um custo mais elevado, mas o nível de informação, o nível de gestão de organização é muito bom. Então, no custo-benefício, acaba compensando. Quais são os problemas dos correios? É o problema da gestão da informação, porque quando você manda uma amostra para o seu cliente lá na ponta, é importante, seja na exportação, que você saiba que o processo tempo. Nos correios, por exemplo, o tempo de despacho leva muito tempo. O seu cliente sempre vai perguntar quando chegam as amostras. Se passa de 10 dias, ele já desanima. Então, as empresas de courier, pela estrutura que elas têm, aviões e toda uma malha de distribuição e de gestão junto às aduanas dos países, consegue resolver o processo muito rapidamente com um bom nível de informação. Então, o preço que eles cobram acaba compensando, tá certo? Então, esse já é o segundo ponto, tá? Vamos agora para o terceiro ponto. Documentação para despacho. Eu vou, inclusive, detalhar um pouco mais no próximo slide, mas antes eu posso dizer para você o seguinte. A documentação é fundamental. Por que é importante? Porque quando ela chega, no caso da exportação no país de destino, se a documentação não estiver completa, a amostra pode ser destruída, tá? Mesmo que as amostras não tenham valor comercial, sejam apenas para o desenvolvimento do negócio, desenvolvimento, às vezes, do produto. Eu, muitas vezes, por exemplo, deixa eu dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu, muitas vezes, mando cores que o cliente pede para que a fábrica desenvolva, seja na China, na Índia, mesmo aqui pela América do Sul, e a fábrica usa esses códigos e faz o desenvolvimento de produto, tá? Então, a documentação é importante que diga o conteúdo que está no pacote, porque se tiver qualquer inspeção e a aduana, ela verificar que tem algum problema, você vai ficar com esse processo barrado e pode, inclusive, dar problemas legais para a sua empresa, tá? Então, é muito importante que você diga exatamente o que você está mandando, o conteúdo. E para alimentos, produtos perecíveis, você tem que conversar com as empresas de courier para saber se tem mais algum certificado específico da vigilância sanitária, por exemplo, para que você possa despachar essas amostras. Então, isso é com relação à documentação. Outro ponto importante, informações para o cliente. O cliente precisa saber que a amostra saiu, precisa saber onde ela está. Então, por exemplo, você está no Brasil e está mandando uma amostra para a China. Então, muitas vezes, a FedEx, ela faz esse transporte via Estados Unidos. O centro de processamento e logística fica em Memphis. Então, a empresa que vai receber essas amostras, ela precisa saber que a amostra chegou em Memphis e está em processamento e que dia tal vai chegar para eles. Eles fazem, inclusive, uma previsão de chegada. Já, por exemplo, no caso dos Correios, não tem isso. Isso é vital para o seu cliente. E você deve informar isso por e-mail, tá? E, por último, gestão de custos. Você precisa entender os custos que vão ser impactados aí no seu negócio. E você pode, antes de mandar, pelo peso da mercadoria e pela cubagem, o que seria a cubagem? É você passar as dimensões da caixa, tá? Do pacote que você está enviando. E a empresa de courier ou o próprio correio vai te dizer esse custo. Você vai pagar isso e ele vai despachar. É importante, inclusive, que você faça uma conta nas empresas de courier para você, com o maior volume que você manda, ter descontos e baratear esse processo, tá? É importante. Agora, quando você recebe amostras, você pode negociar com o seu exportador para que essas amostras venham sem nenhum custo, tá? Isso é possível. Você tem que pedir para o seu exportador escrever aqui no AWB, que é o conhecimento de embarque, DDP. Que DDP quer dizer Delivered, Doot, Paid. Isso quer dizer que os impostos serão pagos por ele lá também. Então, essa amostra vai chegar para você sem nenhum custo, tá? Ela vai chegar mais ou menos assim, ó. Impostos pagos pelo remetente, tá? Esse aqui, por exemplo, foi um pacote que eu recebi da FedEx e veio para mim sem nenhum custo. Você tem que negociar com o seu exportador e alguns deles vai aceitar, tá certo? Então, isso aqui, de uma forma geral, é o que você tem que considerar no processo de amostra. Agora, vamos falar, para a gente concluir essa videoaula, pessoal. Vamos falar sobre embalagem e a documentação para o despacho via courier, tá? É importante você saber que as empresas de courier têm embalagens próprias, tá? Então, por exemplo, esse envelope aqui da UPS. A FedEx também tem. Esse é o da FedEx, tá? E o documento, o AWB, que é o conhecimento aéreo, ele vai aqui dentro, tá? Tem uma bolsinha aqui, ó. E você coloca aqui dentro, junto com o material que você está mandando, que você coloca aqui. E aqui você coloca aqui dentro desse plástico, tá? O número de vias que a Receita Federal pede, das faturas e as outras documentações que você precisa acrescentar com uma nota fiscal. Fecha e essa é a embalagem. Agora, existem também, tá? Caixas. Eu vou colocar aqui uma foto dos tipos de embalagem para você saber. Então, essa é uma vantagem das empresas de courier, que elas têm embalagens apropriadas. Agora, se você for mandar pelo correio, você pode mandar com a sua própria embalagem ou usar embalagens padronizadas do correio. De preferência, use as embalagens padronizadas das empresas de courier ou dos correios. Porque assim dá, inclusive, mais credibilidade e organização para as aduanas que vão receber isso no destino. Tá certo? Então, isso é muito importante você prestar atenção. E cuidado que quando você for mandar produtos perecíveis ou perigosos, você tem que ter as embalagens apropriadas. É importante. Como que você vai saber disso? Com as empresas de courier, você pode tirar essas informações. Eles têm serviço de 0800 e você pode realmente resolver os problemas. E para a gente concluir a videoaula de hoje, vamos falar agora da documentação. Tá certo? Então, primeiro, você tem o AWB, que é o conhecimento. Você pode preencher através de formulários manuais, como esse aqui. Agora, a maioria das empresas hoje tem sistema web que você, tendo uma conta, você vai poder ter acesso e vai preencher todos os detalhes com o endereço da sua empresa, o endereço do destino. Lembre-se que o endereço é fundamental para poder chegar lá bem. Mais as características, a descrição da mercadoria, o peso e o valor, mesmo que essa amostra, ela não tenha valor comercial, você tem que pôr um valor sugerido. Dizer quem vai pagar os impostos, se serão você ou não. Se você for enviar, pagando inclusive os impostos do destino, você escreve aqui, coloca um x e o seu cliente vai receber a amostra sem nenhuma despesa, o que é muito bom. Bom, o outro documento muito importante é a Proforma Invoice, que você também tem que colocar todos os detalhes de endereço da sua empresa e do destino, descrever a mercadoria, colocar o valor, quantidade e o peso, tá certo? E muito importante, escrever isso aqui, vou até frisar, sample without commercial value, ou seja, amostra sem valor comercial. Isso é fundamental quando chega no destino. Se não tem isso, você pode ser sobretaxado. Então, muito cuidado para que na sua fatura você coloque isso, tá? Outro documento importante é a própria nota fiscal. Você está mandando, existe uma nota fiscal com o código CFOP, que é o código de classificação, de amostra, tá? E aí você não vai ter nenhum tipo de ICM nem nada, porque você vai estar colocando como amostra. Então, é importante você fazer a emissão da nota fiscal. Agora, se a sua empresa é uma empresa de serviços e não está inscrito no ICM, você pode fazer uma declaração de isenção de nota fiscal e descrevendo o conteúdo, com o peso, com tudo direitinho. E aí você não precisa emitir nota fiscal, mas a quantidade de vias, tá? Que você tem que fazer, como faz a nota fiscal, isso não é isento, você tem que fazer. Para você saber a quantidade de vias e tal que tem que fazer, normalmente são quatro ou cinco vias, você conversa com a empresa de courier, tá? Ou com os correios, eles vão dizer a quantidade de vias que você tem que fazer. Já nos sistemas, o próprio sistema que as empresas de courier têm, quando eles imprimem a documentação, o sistema imprime, já imprime o número de vias que você precisa colocar, tá? No caso da nota fiscal. E por último, pessoal, para a gente concluir, é a informação de envio para o cliente, que é você pegar o número do AWB, que normalmente é um número de 12 posições. A FedEx tem 12, pode ser que outros mudem. E aí você informa esse número para o seu cliente e acompanha através do sistema. Dessa forma, seu cliente vai realmente achar que você é uma pessoa profissional que faz uma boa gestão do processo. Tá certo? Com isso, eu termino hoje essa videoaula. É uma videoaula muito rápida. Como eu falei, não é para esgotar o assunto. Se você gostou, dá teu joinha agora. Não esquece de dar teu like aqui nesse vídeo, deixa teus comentários, interage, participe dos nossos cursos. O link para você se inscrever está na descrição. E eu vejo você na próxima videoaula. Sucesso a todos. Um abração. Tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma